O que você está falando? É claro que não. Sempre tão certinha, tão perfeitinha. Quando foi que você descobriu que me odeia? Porque não é possível. Eu não te odeio. Ah, não. Não. Mas teve um dia que tudo mudou. Eu quase te matei. Faz tempo que você caiu no chão, bateu a cabeça e ficou em coma por dias. É um milagre você estar aqui. Por que ninguém nunca me falou isso? Pois é. Ninguém queria me incriminar, só que a minha consciência não me deixa em paz. Toda vez que eu olho para você, eu ainda ouço os gritos da nossa mãe. Ela correndo com você no colo, pedindo ajuda, perguntando o que eu tinha feito. Você era uma criança. Não teve culpa nenhuma. E desde então, eu me tornei isso. É. A perversa da família. A irmã do mal. Foi isso? Olha aqui. Me desculpa, tá bom? Eu sinto muito. Mas se você quer saber, essa distância entre a gente, essa raiva que você sente de mim, me machuca muito mais. Não fala beceira. Eu quase te matei. Mas não matou. Eu tô aqui. Mas eu preferia morrer do que viver sendo odiada pela minha irmã. Eu tentei. A vida inteira eu tentei, mas... Eu nunca consegui te odiar. A gente precisa se unir. Tá bom. Pra ajudar a nossa mãe.